Vamos conversar aqui com o jogador Cláudio que abriu o marcador ali numa falta de longa distância Cláudio, qual que é a sensação de abrir o marcador num jogo tão importante como eu Jogo de semifinal que vale vaga pra grande decisão Rapaz, foi um prazer até um chute dessa distância aí, fui feliz no chute Nós também treinamos a semana toda Estamos preparados pro jogo, viemos focados na vitória E vamos tentar buscar ela, vamos ver o que vai dar Tem mais 45 minutos, mais 45 minutos Nós vamos dar o nosso melhor e vamos ver se nós ganhamos esse jogo aí pra gente ir direto pra final Valeu Cláudio, eu sou o Repórter Gavão Levando mais informação pro Raul Chiro Esporte Informou, é de lá móveis